É isso aí rapaziada, bem-vindo a mais um clitorial de barba aqui no nosso YouTube, hein? Cê é louco, já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, soltando a batida, vai Salles? Pô, vai se inscrevendo e ativando o sininho, porque hoje vai ter barba aqui no canalzinho, pode pá, meus parceiros, meus aliados e aliadas. Hoje vai ter clitorial, pode pá, que é de barba, 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 barba. Cê é louco, já vai se inscrevendo aí rapaziada, ativando o sininho de notificações, pra ficar vendo todo o conteúdo no canal, fechou? Tamo junto e é nóis, hein? Pô! Rapaziadinha, vou começar aqui já passando um pouquinho de balme na barba do meu cliente, mano. Pode ver que a barba do meu cliente, rapaziada, é uma barba que o fio, mano, é bem colhido pra dentro, ó. O que que a gente vai fazer? Eu vou passar um pouquinho de balme na barba dele, ó, pra gente poder dar uma hidratada aqui no pelo da barba dele, beleza? Ó, vou passando por toda essa barba dele, ó, olha. E agora, eu vou tá soltando ela, né, mano, com o meu secador, na temperatura mínima, pessoal, ó, mínima, certo? E velocidade também mínima, ó, ó, vamos lá. E vou escovando a barba dele aqui agora, ó, vou escovando por etapa, ó, pra deixar ela bem esticada, ó. Vou escovar ele aqui pra ficar mais fácil, ó, vou escovar a cabeça aqui. Vou escovar a barba dele dos dois lados, pessoal, ó. E aí E aí E aí Certo rapaziada, o que eu vou fazer aqui agora? Joguei a minha barba muito pra fora, desembarassei bem ó, agora vamos trabalhar aqui agora definindo o tamanho dela, olha o tanto que a barba dele já mudou pessoal, vou trabalhar aqui agora com a minha maquininha, certo, o peixe de número 2 limpando toda a barba primeiro, e vou dando continuidade ó, olha. E vou penteando ela pra baixo ó pessoal, meu pente número 2 ó, vou do outro lado e vou fazer a mesma coisa ó, vou passando o pente número 2, pra que pessoal? O cliente ele gosta da barba dele bem alinhada mano, bem alinhadinha mesmo, então aqui eu vou tirando todas essas pontinhas ó, que estão desalinhadas da barba do meu cliente. O próximo passo, eu vou vir com o pente número 1 e meio alto, e vou fazendo a mesma coisa ó, só passando de cima pra baixo, então vou fazendo um degradê aqui natural, de cima pra baixo, que é pra barba do meu cliente, ela ficar alinhada ó, fazer a junção com essa parte que tá bem cheia ó, só que sem fazer um degradê baixo, que é igual as pessoas gostam de raspar aqui e fazer um degradê como se fosse cabelo, barba pessoal, ela não é igual cabelo, então você tem que dar uma atenção a mais ó, que sabe o que você tá fazendo ó. Ó, vou passar o pente meio baixo agora, e vou dando continuidade ó, tirando todo pelo outro da barba do meu cliente, eu vou deixar ela bem quadradinha rapaziada, pra vocês verem a diferença que vai ficar, pra vocês verem aí, um tanto de zid, de... Top que a barba dele vai ficar rapaziada ó, tirando todas as pontinhas, aqui vou trocar de máquina, que tá descarregando, certo? E vou tá trabalhando da mesma forma ó, depois, logo após eu vou tá definindo ela pessoal, então acompanhem pra vocês entenderem. O que é que eu vou fazer aqui agora? Meu cliente, eu vou abaixar um pouquinho aqui pessoal, essa parte aqui do bigode dele ó, com meu pente 1 pessoal, alto ó, vou trabalhando com o pente 1 alto aqui também, e vou fazendo um degradê natural ó, olha como já vai ficando. E agora, eu vou trabalhar com o meu pente 1 baixo ó, alto mais uma vez, e agora eu vou fazendo um degradê aqui mesmo, nessa parte aqui, pra apagar ele ó, intermediário, zero alta quer dizer, zero intermediária, e zero baixo ó. Eu vou apagando aqui os dedos da minha barba, fechou? E agora, eu vou vir com uma dica que ela é muito importante rapaziada. Eu vou vir com minha tesoura de desbaste, dando um, dois, três toques ó, um, dois, um, dois ó, pra quê? Pra tirar o peso da barba do meu cliente mano ó, ó, é como se fosse aqui um tipo um, uma máquina zero alta na pontinha, tá ligado? Porém, como a barba é grande, não tem como vir com a máquina, então a gente vem com a tesoura ó, com a ponta da tesoura de desbaste, tirando o peso da barba do meu cliente mano ó, olha que insano que vai ficando. Isso aqui, é uma marcação da barba dele ó, tipo são falhas da própria barba dele, então ó, eu vou trabalhar com a tesoura de desbaste, pra mim deixar mais, tipo, igualado essa parte aqui ó, e vou trabalhando por toda a barba do meu cliente ó, ó, a pontinha da tesoura ó, ah milano, mas tira mesmo ó, ela tira o volume pessoal ó, como se a gente estivesse trabalhando na aresta de um cabelo ó, porém aqui é uma barba né ó, e vou dando continuidade ó. Fechou? Rapaziada, confesso pra vocês que depois que eu trouxe essa técnica pro meu dia a dia, trouxe pros meus clientes, mudou muito mano, os clientes começaram a valorizar né mano, e assim, eu não fui só ser um barbeiro diferente né, porque eu trouxe dicas e técnicas específicas que qualquer barbeiro não faz, então mano, pega essas dicas, aplica na barbeira de vocês no dia a dia, que vocês vão ver o estrongo que vocês vão fazer, o estrago fi, que é cliente curtindo aí, ainda mais as suas barbas aí que vocês vão fazer ó, e vou vindo com a pontinha ó, a minha tesoura tirando só os volumes ó, se tiver volume aqui ó, eu vou trabalhando também ó, e vou trabalhando por toda a barba ó, certo? Olha a diferença que já ficou, ah Milena, mas qual é a diferença de um lado pro outro? Olha, olha o tanto que tá bem encaixadinha, essa aqui não, já tá bem desencaixada ó, tem vários pontos específicos pra poder trabalhar, depois eu vou trabalhar pra vocês verem, mas o foco eu vou mostrar um lado todinho pra vocês pessoal, pra vocês entenderem bem detalhado ó, vou com a pontinha da minha tesoura aqui ainda ó, catando aqui um detalhe ou outro ó, vou dando continuidade ó, vou deixar essa barba bem quadradinha rapaziada, pra vocês verem aí a diferença que ela vai ficar ó, pontinha da tesoura, e vou dando continuidade ó, olha rapaziada a diferença, ó, vou com a pontinha da tesoura e vou dando continuidade ó, certo? E agora eu vou fazer do outro lado e vou voltar aqui pra gente poder trabalhar nessa parte aqui ó, rapaziada, agora eu vou tá trabalhando aqui, agora jogando um pouco de topique ó, nessa região aqui de cima da barba dele, ah Milena, mas você vai maquiar a barba do cara e tal, não cara, relaxa, relax, 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 não vai falar bem assim, relax, calma, essa maquiagem pessoal, ela vai servir pra quê? Ela vai servir pra me ajudar na hora de eu tá fazendo essa marcação da barba do meu cliente ó mano, tá vendo? Ah Milena, mas eu não gosto de maquiagem e tal, então tá, não erra a barba do cara pô, erra a barba do cara, simplesmente, porque isso aqui vai fazer, vai dar uma ajuda pra você, não errar a barba dele ó mano, por quê? Vai ficar uma marcação de tinta ó, certo rapaziada? Que vai te ajudar você ter uma visibilidade de onde você tá ó, e quando você não faz isso mano, você vai limpar no seco, você não consegue ter a mesma visibilidade, a mesma noção ó, entendeu? Entendeu? Então eu vou usar o topique pra isso ó, pra tá limpando, e sabendo aonde eu quero parar mano, certo? Porque se não, se eu não tivesse jogado um pouco de topique aqui pessoal, eu ia descer aqui pra baixo, e o meu cliente não ia curtir, ah Milena, mas o meu cliente não gosta de nada, calma cara, isso aqui é só pro processo, entendeu? Só pro processo mesmo mano, agora eu vou limpando aqui essa parte do bigode dele ó, também só um toquezinho a gente, nós vamos dando só um toque ó, e vou dando continuidade, ah Milena e agora qual é o próximo passo? Eu vou fazer o arco do outro lado da barba dele, e vou voltar pra gente poder trabalhar aqui nessa parte de baixo, rapaziada, agora eu vou trabalhar nessa parte de baixo, onde eu vou definir bem a barba do meu cliente, Milena como que você vai fazer? Você vai deixar a barba dele, o rosto dele bem reto ó, já marquei o outro lado da barba dele, e agora eu vou trabalhar nessa parte de baixo aqui ó, começando pelo meio, e vou definir na barba dele, deixando bem quadrada ó, só as pontas mesmo ó, olha, todo o cabelo que estiver atrapalhando aqui ó, eu vou tirando ó, deixando ela bem reta mesmo ó, ó, e vou dando continuidade até o outro lado, deixando 100% reto ó, e vou vim com a pontinha da máquina só rapaziada ó, sem mexer o rosto do meu cliente, eu vou definir o outro lado da barba dele ó, porque eu consigo ter uma visibilidade melhor ó, quando você mexe o rosto dele, você perde mais ou menos ali a tua linha mano, você começa a mexer tanto, você vai subindo, vai descendo, fez altres, aí vira um caos aqui, vira aquele transo da mais note ET, então pra evitar isso, você vai fazer um lado, se você mexer o rosto do cliente, você vai fazer o outro lado, e não vai ter transo nenhum, vai conseguir fazer certinho, fechou? Ó, vou corrigir um detalhe ou outro, lembrando que rapaziada, no link na descrição desse vídeo, eu tenho um link do meu curso online, barbeiro atualizado, por apenas 97 reais, com muita técnica completa pra costes do dia a dia, e costes artísticos, por apenas 97 reais, você paga uma vez, e o curso é vitalício, fechou? Então se você tiver interesse, já cola no link na descrição desse vídeo aí fi, já fica fortão, já adquire o teu curso hein, tem muito conteúdo de barba lá também rapaziada, então já cola, se você quer destravar ainda mais né mano, esse curso é pra você, o link tá na descrição, então cola geral fi, ó rapaziada, agora eu vou fazer essa lateral, agora sim eu posso mexer o meu cliente, mas também não tanto ó, e vou dar um toquezinho também nessa parte aqui ó, deixando bem quadrado ó, ó, deixando o barba dele bem quadrado, o máximo que eu puder ó, logo depois eu vou mexer aqui já com a lâmina tá pessoal, mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer do outro lado ó, deixando uma limpada, vou fazer do outro lado aqui agora, rapaziada, uma próxima dica que eu vou dar pra vocês é o que? Vim tirando esses pelos que vão passando da barba dele ó, vou vim com a lâmina de acabamento por cima ó, vou catando um pelo outro ó, um pelo outro da barba aqui do meu cliente rapaziada, pra gente tá podendo começar a limpar ó, ó, vou limpar aqui com o espanador já também, e logo em seguida, eu vou vim catando aqui esses pelinhos ó, pentinho pra baixo ó, e vou dando continuidade ó, o que que a gente vai fazer pessoal? Agora eu vou limpar aqui ó, vou vim limpando aqui agora com a minha navalha, antes eu vou passar um pouco de gel shave aqui nessa lateral, tô utilizando gel shave aqui da Garden, e vou passando nessa região de baixo aqui ó, da barba dele ó, nessa região de cima também ó, e vou dando essa limpada aqui pra gente tá podendo mandar brasa filhote, vou usar um pouco de papel aqui ó, e logo em seguida eu vou vim limpando aqui ó, pessoal, agora eu vou limpar essa região aqui da parte de cima, dar uma compensada na boca, vai enxergar assim ó, isso, e agora rapaziada eu vou vim limpando aqui com a lâmina normal ó, ainda tá com um pouco de topique a barba do nosso cliente ó mano, quando ele dá uma enchida na boca rapaziada, a gente evita de errar nessa parte da maçã do rosto dele ó, dou uma puxada pra cima aqui, pra me tirar todos esses cabelos da parte da bochecha dele ó rapaziada, ó, e vou vim com a pontinha da lâmina ó, e vou vim dando continuidade ó, com todo o cabelo ó, olha como vai ficando rapaziada, olha como vai ficando essa barba, esquece, com a coricó, barba da hora rapaziada ó, diferenciada, e sem erros né mano, que é o mais da hora, barba sem erro, pode ficar normal, ó quando ele volta, como que fica a minha barba mano, então deixei ela 100% certinha, não muito, com muita marcação aqui nessa região de cima, e vou vim limpando já essa parte também de baixo ó, vou botar os meus dois dedos aqui em cima, e vou vim limpando com a ponta da lâmina ó, pode ficar normal, olha a diferença que vai dando rapaziada, já vai dando uma baita diferença, e agora eu vou trabalhar nessa região de baixo ó, mesma coisa, e essa região da lateral eu vou fazer a mesma coisa ó, vou puxar um pouco pra fora, vou vim limpando aqui agora ó, vou vim limpando aqui agora pessoal ó, olha como vai ficando, 100% certinho mano, não tem como ficar errado, não tem como, eu até zuei os moleque aqui mano, com as técnicas de barba desse jeito aqui mano, não tem nem graça, porque fica muito fácil de fazer tá ligado, muito fácil erro, olha como agora o nosso cliente fica rapaziada, 100% certinha, diferenciada pra caramba ó, e eu vou limpando, olha como vai ficando, e agora eu vou limpar tudo que eu fiz aqui desse lado, eu vou fazer do outro lado aqui agora beleza, e vou vim com o resultado pra vocês verem ó, mas antes mostra aí um pouquinho aqui sabe, como ficou a barba, com essas técnicas você vai chegar nesse resultado tá, ah Mileno você fez aí, você vai conseguir chegar nesse resultado aqui ainda melhor, certo rapaziada, mas você tem que praticar essas técnicas ó, falei do topique aqui ó, mas pode ficar tranquilo ó, você passa normal aqui ó mano, fica de boa fechou, lembrando que o topique ele é só pra corrigir algumas necessidades aqui, algumas falhas mesmo beleza, vou fazer outro lado, vou voltar com o resultado aí seus, louco da coberta, rapaziada, agora a gente vai aqui ó, tirando umas pontinhas ou outras da barba do nosso cliente ó, tá vendo, essas pontinhas que estão pra fora, vou catando com a tesoura normal, e nessa região de baixo, a mesma coisa eu vou fazendo ó, somente com a pontinha da tesoura ó, eu vou dando continuidade ó, ó, penteando pra baixo, e vou do outro lado e vou fazer a mesma coisa, só as pontinhas mesmo ó, rapaziada, e a nossa barba vai ficando finalizada ó, rapaziada, lembrando que na parte de baixo não tem maquiagem, não tem nada beleza, e essas dicas aqui é mais pro dia a dia aí, rapaziada, rapaziada, pra tá ajudando vocês a tá fazendo uma barba insana pro cliente de vocês, beleza, lembrando que no link da descrição desse vídeo rapaziada, eu tenho um curso online chamado Barbeiro Atualizado, aonde você paga apenas 97 reais, e tem aí muito coste pro dia a dia, coste com finalização, certo, maquiagem capilar, tem também química, então corre no link da descrição desse vídeo aí, e garante a sua vaga, chamado Barbeiro Atualizado, você paga apenas 97 reais, e tem esse conteúdo aí vitalício pra essa sua vida, esquece, então só corre no link da descrição aí, e tá adquirindo, fechou, então esse é o resultado da nossa barba rapaziada, espero ter ajudado vocês mesmo aí de verdade, pode levar esse conteúdo pra sua barba pra vocês verem a diferença ó, antes de finalizar, eu vou chegar no arco labial dele ó, e vou dando um toquinho ó, só pra tirar um cabelo ou outro aqui, dessa parte do arco labial dele ó, fechou, mais de reto é isso aí rapaziada ó, vou limpar aqui a barba dele ó, aonde tem um topique também, lembrando que é uma barba mais pro dia a dia rapaziada aí, certo, pra você estar agregando aí no seu dia a dia, deixando seu cliente mais realizado, diferenciado né fi, porque esse conteúdo não é qualquer barbeiro, qualquer barbearia que faz, então leva esse conteúdo pra você estar vendo o resultado aí, fechou, não esqueça de se inscrever no canal, e ativar as notificações, e no link da descrição desse vídeo, tem um link do meu consulado de barbeira atualizado, fechou, tamo junto, e é nóis rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui um 360 da barba dele ó, pra ver como ficou, ó, bem diferenciada, esquece, barbeira, barbeiro, 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 barbeira, top demais, tamo junto, e é nóis hein,